As pessoas leem livros há séculos. Antigamente eles eram poucos, e por causa disso as pessoas liam da mesma forma que hoje uma professora lê para crianças. Com o tempo, eles se multiplicaram, chegando até o dia de hoje, onde conseguimos carregar não apenas dezenas, mas milhares de livros, todos dentro de um Kindle, na nossa mochila. Mas a questão que fica é, mesmo com essa infinitude de livros, você os tem lido? E eu sei que, mesmo hoje sendo a época mais fácil e mais barata para se ter acesso aos melhores livros já escritos, a leitura disputa espaço e é massacrada pela TV e pelo celular. Você provavelmente passa mais de quatro horas por dia olhando para o seu celular, passa outras duas horas na frente da televisão. Agora imagine se trocasse metade disso por leituras? E para te motivar a buscar mais a leitura, aqui estão 12 razões pelas quais você deveria ler mais. Número 1 – Adquirir Conhecimento Esse é o motivo mais óbvio da importância da leitura. Não precisamos aprender tudo por meio da tentativa e erro. Conseguimos transmitir informações e conhecimento à distância e por várias gerações, nos desenvolvendo mais sabidamente. Bons livros conseguem te passar o conhecimento da das pessoas mais sábias que já estiveram por aqui. É o conhecimento delas que você pode agregar para sua própria vida, talvez até os aperfeiçoando ainda mais. Número 2 – Melhorar a Memória Ao ler um livro de ficção, você deve se lembrar de uma variedade de personagens, suas origens, ambições, histórias e todas as tramas que tecem um caminho através da história. Ao ler um livro de não ficção, você precisa lembrar da exposição de cada ideia para que todo o conteúdo faça sentido. Esses, por si só, são como treinamentos para o seu cérebro, fortalecendo. Número 3 – Expandir Seu Vocabulário No livro 1984, que é um livro de ficção, uma das ações do governo autoritário foi o de diminuir drasticamente o vocabulário da população, com o intuito de travar todo o pensamento complexo das pessoas, já que quanto menos palavras usadas, mais difícil se torna conectar ideias. Ao ler livros, você faz o oposto disso, que é ser exposto a cada vez mais palavras, o que fará com que algumas dessas, inevitavelmente, se tornem parte do seu vocabulário diário e que vai trazer mais articulação para suas próprias ideias. Precisamos de vocabulário para nos expressar e, ultimamente, até para pensar. Quando não temos um vocabulário extenso, tendemos a simplificar nossas experiências de vida. Número 4 – Estimular a Imaginação Os mundos descritos pelos livros de ficção, ou os estudos, as opiniões e ideias dos livros de não ficção, podem te ajudar a expandir sua compreensão daquilo que é possível. Ao ler a descrição de um cenário ou de um evento, sua mente será responsável por recriar essa imagem em sua cabeça. Isso é muito diferente do que receber todos os estímulos prontos de uma tela. Ao conseguir imaginar esses cenários, você treina seu cérebro a pegar o máximo que puder de qualquer informação, e isso é muito importante. Se fosse para invejar algo de alguém, eu invejaria sua capacidade de imaginação, porque sei que é ela que faz ela perceber o mundo da maneira com que ela percebe. Número 5 – Melhorar o Foco e a Concentração Nesse nosso estilo de vida agitado, nossa atenção é constantemente atraída para diversas direções ao longo do dia. Fazemos nosso trabalho ou estudo, verificamos o e-mail, ficamos de olho nas redes sociais, monitoramos nosso smartphone e, se possível, conversamos com algumas pessoas, seja online ou pessoalmente. É claro que isso reduz o foco e a concentração, o que atrapalha a nossa produtividade. Agora, quando estamos lendo um livro, toda a nossa atenção está direcionada para o que estamos lendo. Uma leitura produtiva é aquela que esquecemos do resto do mundo enquanto mergulhamos nos detalhes. Ler todos os dias é um treinamento para seu foco e concentração, e depois de fazer isso por algumas semanas, você ficará surpreso com o quão mais focado você estará em todas as suas atividades. E preciso parar aqui para falar para vocês sobre o curso Leitura Produtiva. Depois de muitos anos buscando a melhor forma de tirar o maior proveito de uma leitura, e depois de ler quase uma dezena de livros sobre esse assunto, criei esse curso completo sobre a leitura, passando desde como melhorar seu foco e concentração na leitura, como fazer marcações e anotações, como realmente funciona a leitura dinâmica, e até fazendo um passo a passo das fases da leitura, desde como fazer a melhor escolha de livro, até em como realmente entender cada aspecto escrito. E agora mais uma coisa, para quem entrar pelo link que está logo abaixo, o curso vai estar com desconto de 50% com o cupom LEITURA50. Lembrando que você tem 7 dias de garantia incondicional, então se caso você acreditar que esse curso não faz sentido para você, você pode pedir um reembolso e faremos sem nenhuma pergunta ou questionamento. Lembrando também que o acesso ao curso é vitalício, ou seja, uma vez comprado, você e sua família inteira poderão usufruir dele pelo resto de suas vidas. 6 – Aprender com as experiências de outra pessoa Uma coisa que todos concordamos é que estamos sempre aprendendo com as nossas experiências. Nossos erros nos mostram aquilo que precisamos modificar e os acertos nos mostram aquilo que precisamos continuar a fazer. É basicamente assim que a maioria das pessoas se desenvolvem. Mas agora imagine se pudéssemos aprender com as experiências de outras pessoas? É isso que os livros podem fazer por você, principalmente as autobiografias, como a de Benjamin Franklin. Nesse livro ele conta sua história, mostrando aquilo que ele errou e acertou. Você também não acha incrível que podemos aprender com os erros e acertos de pessoas que foram tão importantes para a história? 7 – Melhorar sua escrita Durante minha infância, sempre fui um garoto mais da matemática do que do português. Ia bem com números, mas com a escrita, necessária nos estudos tanto de português como de redação, ia muito mal. Até que eu cresci e o hábito da leitura entrou na minha vida. Depois de alguns meses, aconteceu na minha vida uma mudança incrível no entendimento das matérias relacionadas ao português e também das notas. Com o avanço na leitura, passei a ser também um aluno da escrita. 8 – Ser fonte de companheirismo Por muitas vezes não encontramos boas companhias para conversar sobre aqueles assuntos que temos tanto interesse. Agora imagine conversar por horas com as pessoas mais incríveis do mundo, ou com aquelas que transformaram o mundo e que já se foram. Podemos ter uma aula de manhã com Platão, passar a tarde com um dos maiores investidores de todos os tempos, e terminar o dia com um gênio da literatura. Podemos ter as melhores companhias de todos os tempos, pessoas cujo tempo valeria milhares de reais a hora, e podemos fazer isso a um custo mínimo, que é o valor de seus livros. 9 – Aprimorar sua conversação Como a leitura aumenta seu vocabulário e seu conhecimento de como usar corretamente as novas palavras, ela o ajuda a articular melhor o que deseja dizer. Além disso, tudo aquilo que você aprende lendo também pode se tornar uma conversa interessante para se ter com as outras pessoas. E se mesmo assim você tiver alguma dificuldade no relacionamento com pessoas, existem livros que podem te dar uma mão nisso. Eu mesmo já usei as técnicas descritas nesses livros que já fiz resenha aqui no canal, em entrevistas de emprego, e principalmente no começo de alguma conversa com alguém que ainda não conhecia. 10 – Reduzir o estresse Dependendo da vida que levamos, passamos uma boa parte do nosso dia estressados e cheios de desafios para cumprir. Uma forma de relaxar tanto o corpo quanto a mente é lendo um livro de ficção. Ao se aprofundar em um outro mundo, você deixa de lado, pelo menos por um tempo, os problemas da sua vida, descansando sua mente e recuperando suas baterias. Essas questões do dia a dia continuarão sim a ser trabalhadas no seu subconsciente, e com grande chance, estarão mais fáceis de serem superadas quando você retornar à vida real. 11 – Aprenda no seu próprio ritmo Outro grande benefício de ler um livro é que você aprende seu próprio ritmo, e isso pode significar ler rápido em algumas partes e lentamente em outras. Essa é a leitura dinâmica ideal. Ao contrário de estar em uma aula no qual você não consegue controlar a velocidade do professor, com o livro você pode voltar a uma sessão que percebeu que não entendeu direito, ou ler rapidamente aquele quinto exemplo que o autor nos está dando e que você já entendeu desde o primeiro exemplo. Assim, você usa seu tempo da melhor maneira possível, não lendo tão rápido a ponto de não entender realmente o que está lendo, e não tão devagar a ponto de se sentir entediado com a leitura. 12 – Tornar-se mais empático Os livros podem nos tirar dessas conversas rasas do dia a dia e nos levar para um lugar onde conseguiremos ver as profundezas das pessoas em momentos críticos de suas vidas, como durante o comunismo russo, onde podemos acompanhar todo o sofrimento da população, que foi posta em trabalhos forçados e que foi largada para morrer de fome e frio, como descrito em arquipélago gulag. Espero que nunca tenhamos que viver algo semelhante àquilo, mas podemos ter o mínimo de noção de como foi pela forma que foi narrado. Se fizermos um esforço, conseguimos entender, pelo menos em parte, toda a angústia e martírio que o autor mesmo sentiu. Conseguimos então, aos poucos, nos tornar mais conscientes do que se passa na mente e no coração das pessoas ao nosso redor. E essas foram as 12 razões pelas quais você deveria ler mais. Um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor!